Fala, tio Chico. Boa noite. Fernando Mafra, aqui de Santa Catarina. Um beijo. Tio Chico, situação é a seguinte, me ajuda. Eu tenho uma Teneré 660, a 2013. Cara, a moto me atende, não dá problema. Só que, como tu fala, é uma moto velha. E eu tô querendo fazer um upgrade, melhorar, de ano. Só que eu não quero perder esse perfil de moto mais trail, mais topa tudo, qualquer terreno. Aí eu tô focando na Tiger 900, que o meu orçamento aí vai bater em torno de 70 mil. Então eu pegaria uma Tiger quase zero, ou uma Africa Twin usada, ou uma BMW 850 também, semi-nove. Que situações? A Tiger tem esses históricos aí de problema na eletrônica. A Africa seria uma moto um pouco usada. E aí tem esse problema da manutenção, da concessionária Honda. Isso. E a BMW, o que eu sei, as peças são muito caras. O problema da manutenção da BMW referente a peças, são caras. Então eu fico nesse dilema. Eu confesso que eu opto, eu pretendo a Tiger, mas tem esses históricos de problema. Qual seria a tua sugestão aí? Eu tenho um i75, 95 quilos. A moto é pra viajar, e eu e o esposo, bagagem. Abraço de Chico. Abração. Fernando, um beijo grande pra você, e eu estou no mesmo dilema. É o mesmo. Então eu vou te dar a minha opinião, baseado na minha escolha. Mesmo dilema seu, só que eu não tenho dilema de motos usadas, né? Você tá pensando em outras motos usadas, e eu só quero moto zero quilômetro. E eu tô exatamente com o dilema com duas motos. A V-Strom, 1050, a versão normal mesmo, que é a roda de liga leve, só pra rodovia, que é diferente da sua proposta. Ou a Tiger 900, completa, toda completinha. E é o mesmo dilema. Só que eu tenho uma moto, que é uma V-Strom, que é uma moto que não quebra, não tem problema nenhum, mas é mais cara, quase, dependendo da situação, são 10 mil reais no mínimo de diferença. A V-Strom 1050 é mais cara, 10 mil reais, do que uma Tiger. Certo? E a Tiger, mesmo tendo esses problemas, eu estou ponderando. Eu sou patrocinado por uma concessionária Suzuki. Já conversei com o pessoal da concessionária, tô avaliando a possibilidade. Mas o que conta pra mim é grana, né? É o custo-benefício. Eu entre ter 10 mil reais de desconto e comprar uma moto que eu sou, que eu represento, cara, eu vou ter uns 10 mil reais de desconto. Lá na, de desconto não, de economia. Desconto não, porque eu não sei ainda como é que vai ser a minha, a negociação com a V-Strom. Mas eu acho muito difícil eu conseguir um desconto de 10 mil reais, né? Então, cara, sinceramente, hoje eu lhe recomendo a Tiger. Mesmo tendo essa, essa, realmente, a Tiger, ela não tem uma... Eu não posso te dizer que é confiável a parte eletrônica e eletroeletrônica. Mas melhorou bastante. Agora, eu estou nesse dilema. Então, eu estou dizendo que eu estou com 50% do caminho pra pegar uma Tiger. 50%, cara. Ou 60%, posso dizer 60%. Exatamente pelo custo da moto. É uma moto muito boa pra viajar. E é uma moto que está tendo taxas de financiamento muito boas. E o preço também muito bom comparado a motos melhores e mais duráveis. Então, eu tenho olhado dessa forma pra linha Tiger 900 da Triumph. Então, eu recomendo essa, cara. Uma moto zero, excelente. Dá pra viajar, uma moto de boa qualidade, mas que você realmente pode ter a chance de ter problemas. Então, eu ficaria aí com a Tiger. Entre uma moto zero e uma moto usada, eu prefiro pagar uma moto zero e ter a garantia. E outra coisa, a Triumph, você também vai ter motos com peças caras. Igual a BMW. É caro também. Mas você vai ter garantia. Então, você vai viajar, você vai usar a moto, se der pau, a moto está na garantia. E a garantia cobre. A garantia Triumph, ela vai cobrir. Então, é esse o meu raciocínio. E eu estou sendo muito sincero, que eu também estou no mesmo dilema. Porque a minha moto, Fernando, eu só vou usar pra viajar, cara. Vai ser uma moto uso somente, exclusivo, para viajar. Porque o meu filho mora em outra cidade. Ele mora a 800 quilômetros de distância. Então, são 1.600 ida e volta. Então, eu sempre fiz essa viagem de moto. Então, eu preciso de uma moto realmente confortável, segura, pra eu poder fazer essas viagens. Então, eu estou entre a Tiger 900. Eu não estou nem mais cogitando a BMW. Estou entre a Tiger pelo preço imbatível. O preço da Tiger está absurdo. É muito difícil encontrar uma moto que esteja com um preço tão bom com a qualidade da moto que a moto tem. E o que a moto entrega aqui no Brasil. Tem seus pontos negativos. Muitas pessoas reclamam de problemas no quadro, partindo. Algumas pessoas têm dado azar. O quadro está partindo. O chassi da moto, em alguns pontos. Eu já vi vídeos. Não vi um, nem dois. Eu vi já mais de dois, três, quatro pessoas com problemas similares. E problemas na parte eletroeletrônica. E também de outros itens da moto que simplesmente te dissolvem depois de cinco anos. Dissolve-me. Por exemplo, o aquecedor de punho. Dependendo de onde você mora, de como você acondiciona a moto, usa a moto. Depende muito da situação. Simplesmente o aquecedor de manopla para de funcionar depois de cinco, seis, dez anos. Pô, como é que você vai comprar uma moto dessa que não dure? É uma moto cara. Tem que durar. Tem que valer. Entendeu? Quem comprou o Vestron? Pode olhar. Acabou que comprou o Vestron 2010. Vestron 2010. Está lá. A moto está lá funcionando. Está tudo funcionando de uma Vestron. Absolutamente tudo. Não tem aquele negócio de, ah, deixou de funcionar. Não existe isso para Vestron, cara. Pode ver. É uma moto 2010. Está lá tudo funcionando. Mas olha lá uma Triumph 2010. Não é assim. Então tem essas coisas. Mas eu estou comprando consciente disso. Pagando para ver. Mas também entendendo que a moto entrega muito mais eletrônica, conforto, do que uma Vestron. Então eu estou avaliando. Mas para você, Fernando, eu vou te indicar a Tiger. Porque hoje, por exemplo, se você me dissesse assim. Amanhã você vai... Você tem aí todo o dinheiro para comprar. Entre a Vestron e a Tiger. Qual das duas você iria? A Vestron, se eu tivesse 70 mil, eu iria na Tiger. Porque eu teria que botar mais 10 ou 14. Acho que está 84. Eu tenho que ver. Se está 84 e a Tiger está 74, 75. Eu tenho que ver. É 10 pau de diferença. Entre uma e outra. Eu vou para a Tiger. Entendeu? E pago para ver. Hoje eu estou nessa. Entendeu, Fernando? Então Tiger, moto zero, cara. Moto zero é melhor do que moto usada. Ainda mais na garantia. Vai de Tiger. E não duvidem, tá galera? Eu estou planejando a minha moto. Bora ver. Entre o final do ano ou ano que vem. Não sei. Vai depender dos meus objetivos sendo alcançados esse ano. Se eu alcançar o objetivo, eu vou comprar esse ano. Se não, só ano que vem. Mas estou vendendo todas as minhas motos para alcançar o objetivo. Vou ficar praticamente sem moto. E aí eu vou precisar de uma moto para poder viajar, né? Fazer meu conteúdo. E aí pode ser a Tiger mesmo. Eu já inclusive conversei com o meu patrocinador. Porque vai ser estranho, né? Tipo, rodando de Tiger e patrocinado por uma concessionária Suzuki. Mas vai a vida, né? C'est la vie. Tipo, rodando de Tiger.